E aí galera, aqui é o amador da pesca, vou fazer uma pesca consciente aqui, pegar e soltar, só puxar, está na ponta da vara, lá vai o primeiro galera, não sei se vai dar para vocês pegarem a fumagem, mas aqui não vamos se esquecer que é pesca consciente, pegou e soltou, lá vai o primeiro. Eita galera, escapuliu, mais uma vez, agora ficou, eita, mais uma vez escapuliu, hoje eu estou ruim demais, vamos mais uma vez, agora vem. E aí galera, e agora vamos mostrar, nós vamos pegar e soltar, viu galera, que é uma pesca consciente. Eita, foi embora, vamos puxar mais uma né galera, não se esqueça de dar o like, sou iniciante aí, mas quero pro Guedi aí, vamos lá. Eita galera, isso é grande, isso é grande galera, olha o tamanho desse, olha o tamanho, na ponta da vara, a varinha pequena, olha o tamanho. Vamos soltar né galera. Vamos soltar né galera. Eita galera, lá vai, tá na loquinha deles ó. Pegou galera, pegou galera, tá levando galera. E aí galera, errei, errei bichinho. E aí galera, vou encerrar o vídeo aqui, esse aqui é o pocinho, corguinho aqui que eu estou pescando. E não se esqueça, vamos deixar o like, fortalecer o canal, tchau, obrigado.